Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. Hoje estou aqui com a minha cliente Rose, que ela gostaria de contar algumas coisinhas para vocês, tudo bem Rose? Tudo bem, graças a minha participação com você aqui, eu posso dizer que me sinto outra, sou bem melhor e duas sessões que eu fiz, foi uma experiência muito legal, muito importante na minha vida, estou aprendendo com o professor Roberto a como se comportar, como agir e tenho se saído muito bem nessas duas etapas que eu fiz, completei de fazer e posso dizer que é tudo muito maravilhoso, eu cheguei aqui despedaçada e hoje tenho energias, já na primeira sessão que eu tive, eu obtive coisas que eu não imaginava que no dia seguinte ia ter. Foi a semana passada, né? E foi a semana passada. Sábado passada. Sábado passada. E ficava um no auge, né? Porque coisas que eu não imaginava aconteceram. Por exemplo, o que aconteceu que você não imaginava que foi tão legal? Passar o domingo contente, conseguir fazer meu almoço, que eu não fazia. É interessante que para algumas pessoas isso pode ser muito pouco, né? Fazer um almoço. Mas para quem vivia... Tinha parado tudo. Tinha parado tudo, não conseguia, vivia num quadro depressivo. Sim, sim, muito. E a alegria de amanhecer um domingo e fazer um almoço é muito legal. Para mim, não é nem 100%, é mil por cento de gratificação, porque eu estava totalmente parada, deprimida, não tinha vontade para nada. E vindo aqui no professor, com as energias, eu consegui, sim, fazer coisas que estavam lá no cantinho parado. Mas conseguimos virar um pouquinho para fora e falar, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, consegui. E hoje, vindo mais uma vez aqui, me encontro muito feliz. Cheguei hoje no segundo sábado, bem no chororô, bem triste, magoada. Mas, confesso que eu estou saindo daqui muito bem, muito bem mesmo. E aconselho que as pessoas que assistirem esse vídeo, que tenham algum proveito para si próprios, porque é muito importante, é muito gratificante e a gente está em mãos maravilhosas. Que bom, obrigado. É um processo, né? Aquilo que a gente faz é um passo a passo, né? Então, a Rosa esteve aqui semana passada, estava, né? O quadro dela estava bem delicado, com depressão profunda. Já no domingo, como ela comentou, passou um domingo fantástico, domingo, segunda, terça. Até quinta-feira ela disse que ela ficou legal, aí depois começou a declinar. E como eu explico para vocês, que são os nossos alunos, há um processo natural. A terapia, ela tem o seu pico, por isso que a gente precisa refazer a sessão uma vez por semana, enquanto o cliente, enquanto a cliente está em terapia. Por certo, o resultado que ela sai hoje, vai ter uma duração no seu corpo muito maior. Por quê? Porque fizemos mais a massagem, teve novos insights, a gente conversou muito sobre a faxina. Eu falo muito com vocês sobre a faxina, sobre o processo de trabalho que eu uso. E essa metodologia, que ela é muito simples, ela é muito prática, ela é muito objetiva, né? Que eu digo também, é no campo de batalha que vocês vão conseguir fazer tudo aquilo que eu consigo fazer. E eu quero que vocês realmente aprendam a fazer aquilo que eu faço e entregar para o seu cliente, para a sua cliente, este alívio. Ou seja, depressão, há o que fazer? A faxina. A faxina, olha só a resposta. Então, para a depressão, há faxina. A faxina, é fácil de fazer faxina? É fácil, é só querer, basta querer, focar e agir. Ter estratégia. Ter estratégia. Ter estratégia. Para poder expandir, né? Isso. E nossa semana passada, eu dei uma estratégia para ela. Você lembra a estratégia da semana passada? Lembro. Qual foi? Qual foi a estratégia da semana passada? Eu, eu, o meu anjo, o anjo de uma pessoa, não vamos citar, mas funcionou, funcionou. É interessante. É incrível. Eu fiz, no momento que eu estava em silêncio, quietinha, mas conversei, conversei com essas três pessoinhas importantes. Os mais importantes estão aqui. Então, que é o meu amigo e o amigo dessa pessoa. E eles me ajudaram muito. E creio que ainda vai me ajudar mais ainda. Com certeza. Se apoderem cada vez mais a técnica. Se apoderem. Com certeza. E eu digo mais ainda para você, sabe? Se você, porventura, encontrar alguém que sofre, você pode também ensinar essa técnica do anjo da guarda. O que é a técnica do anjo da guarda? É uma conversa entre quatro pessoas. Eu e, de repente, a pessoa que eu causei um dano, um mal, uma mágoa. Independentemente de quem deu causa, da culpa, vamos dizer assim. Mas o importante é, eu estou aqui e a pessoa que está afastada está aqui. Eu, a Rose, como vocês, vocês têm o seu anjo da guarda. Então, converse com o seu anjo da guarda. Anjo da guarda, eu quero voltar a minha amizade com aquela pessoa. Eu quero me refazer. Eu quero pedir desculpa para ela. Ou eu quero aceitar o perdão dela. Enfim. Dá para o senhor conversar com o anjo da guarda dela? E levar esse meu recado para ela? Que eu quero me refazer. Então, é o que eu digo. Eu sou, você pode ser vetor, ser causador de uma conversa angelical. Exatamente. Isso é fantástico. Nós podemos acionar os nossos anjos. Tanto o anjo da guarda, quanto o anjo da guarda da outra pessoa. Com certeza. E aí, os dois anjos da guarda vão se conversar. Ah, o seu tutelado quer que eu ajude. Ah, entendi. Eles querem. Ah, tá. Dá para o senhor estimular ou facilitar o caminho para uma reaproximação? Então, é aquilo que eu digo. Eu vou causar um ato angelical. Eu acho que os nossos anjos da guarda estão loucos de vontade para trabalhar numa tarefa edificante, realmente. E eu acho que é uma tarefa de anjo mesmo isso. Porque a gente acaba esquecendo desse anjo, né? Que ele é tão importante para a gente, no conversar, de pedir algo a ele. Ele está lá de prontidão, esperando a gente procurar ele para ter coisas significantes que a gente jamais imaginaria que fosse ter. E foi o meu caso, né? Eu vim aqui, mas depois das técnicas, né? Vamos dizer assim, que eu obtive com o professor Roberto. Eu pus em prática e já no dia seguinte eu já tive esse. Já tive resultado. Já tive resultado. Parece mágica, né? É uma... parece. Parece mágica. Parece mágica. Não, literalmente parece mágica. É inacreditável, mas é só vivenciando e crer que tudo é possível. Legal, bacana. Tudo é possível. A gente consegue sim. Basta querer e correr atrás e buscar ajuda. E o professor foi ótimo para me ajudar. Aconselho a quem puder. Venha sim, procure ele. Conte com ele. É uma excelente pessoa. Está ali para nos ajudar. Como ele está me ajudando muito. E é isso, gente. É focar e não esquecer das técnicas. das coisas que o professor passa para a gente, porque é muito importante. É que a gente passa por esquecida, despercebida e acha que vai existir um milagre. Não. O milagre acontece, vamos dizer, mas... Eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que correr daquilo que eu preciso e é importante para mim, né? É aquilo que eu falo para os meus alunos, falo para os meus clientes e minhas clientes. Tome posse da sua vida. Então, você que é meu aluno, minha aluna, escreve aí. Tome posse da sua vida. Literalmente é isso. Tá bom? Pessoal, brigadão. Obrigado, Rose, mais uma vez. Eu quero convidar vocês a participarem da semana da reflexologia podal. Começa agora na segunda-feira, né? Dia 26, agora de julho de 2021. Vai ser uma semana, vai ser de segunda até sexta, a partir das 19 horas e 7 minutos. Esse evento vai ser 100% online, 100% gratuito. Muito bom. Então, eu convido vocês a participarem para aprenderem a fazer aquilo que eu fiz com a Rose. Ou seja, nos meus cursos, o que eu ensino? Eu ensino exatamente aquilo que eu faço com os meus clientes. Nem mais, nem menos. Ou seja, é simples, é prático, é objetivo. É complicado aquilo que eu fiz com você? De jeito nenhum, de forma alguma. É só mesmo prestar muita atenção e ter força de vontade de querer. Conseguir algo através do que o professor me ensinou. Maravilha. Rose, brigadão. Desejo a você uma ótima semana. Obrigada. E quando precisar, a gente está aqui para te atender. Muito obrigada. Eu agradeço. E coração, porque se não fosse você, não sei o que seria de mim, viu? E lembrar também da nossa amiga em comum. Ivani. Ivani, que... E ela foi meu braço direito. Ela que me indicou, tá? Que ela é uma pessoa muito sistemática, mas ela é generosa. Ela é muito aplicativa. É uma amiga nossa em comum que conheceu, conhece a Rose e me indicou para a Rose passar pela terapia. Eu vi e eu achei... Bom, vou tentar, não custa, né? Mas eu não me arrependo não de ter ouvido a minha amiga, meu braço direito, porque em duas sessões que eu estou tendo como professor, eu estou tendo êxito. Quem puder... E há quanto tempo você vinha com essa situação? Ai, gente, vocês... Mês, anos, o que que é? Vocês não fazem ideia há quantos anos sofrendo com isso. Muitos anos. Muitos anos. Indo em médicos, em médicos e contando sempre a mesma história, mas eu saía de lá como uma... Como se eu estivesse falando com um espelho, sem aquela autoajuda. E com o professor, não. Eu vim, comecei a conversar com ele e saí totalmente com uma ajuda. Transformada? Transformada. O que eu não obtive com outros médicos, com o professor eu tive. Com apenas duas sessões? Duas sessões. Na primeira eu já consegui algo. E sofrendo há anos. Quantos anos sofrendo? Mais ou menos? Ai, gente... Acho que ao longo da minha vida. Então é isso, pessoal. É isso. O que eu quero ensinar para vocês na Semana da Reflexologia é isso. Simplesmente isso. Fazer aquilo que eu faço. Na minha metodologia simples, prática e objetiva. Estão todos convidados. O link para participar da nossa Semana da Reflexologia Podal começa dia 26 e vai até o dia 30 de julho. Está aqui na descrição. É só clicar, faça sua inscrição e venha participar. 100% online e 100% gratuito. Rose, sinta-se abraçada, beijada. A gente está aqui em pandemia, a gente não pode se abraçar. Não vejo a hora que tudo isso passar, porque eu gosto de abraçar meus clientes. Gosto de ter meus clientes bem pertinho de mim. Mas sinta-se em casa. Gente, e confirmando mais uma vez o que o professor falou. Vem, venham participar da palestra. Vai ser muito bom. Vocês vão ter coisas nutritivas, coisas produtivas para vocês. Venham participar. Sim, vocês não vão se arrepender, certo? Que bom. Conto com você na palestra do professor, porque vai ser algo muito contagiante, muito produtivo para vocês, como está sendo para mim. Legal. Obrigada, professor. Dá um tchauzinho, pessoal. Tchau. Pessoal, aguardo vocês na Semana da Reflexologia. Até mais. Eu prometo estar lá e contar com vocês também. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.